Boa noite, caros internautas. Estamos aqui novamente transmitindo o nosso programa de variedades do canal Henrique Cristo na Web. Hoje, com a discípula DI, que irá responder as perguntas remanescentes do último sábado, que devido ao tempo Henrique Cristo não pôde respondê-las. Vocês irão observar que a maior parte das perguntas são referentes à oração, pois justamente este foi o tema abordado por Henrique Cristo no último sábado. Vamos então à primeira pergunta. Magrilito, é possível orar sem palavras, apenas com inspiração? Bom, teve uma pergunta parecida com essa que o Henrique respondeu no programa de sábado, que a oração é necessário sim que nós pronunciemos as palavras numa altura que os nossos ouvidos possam escutar, porque pronunciar as palavras é como se você estivesse discando o telefone para se comunicar com o Pai Celeste, com o Cosmos. que o Henrique explica que, pelo mesmo motivo que você precisa discar um número de telefone para se comunicar com uma pessoa que está do outro lado da linha, assim também, por esse motivo, é necessário nós fazermos a oração para estabelecer um contato com o Pai Celeste. Então, a oração, ela não é através de inspiração, nem através do pensamento, e sim através das palavras, porém, não meramente palavras vazias, e sim palavras junto com a nossa alma, palavras cheias de sentimento, que estejam plenas do nosso fervor, da nossa fé. Então, assim que deve ser feita a oração. Então, ela funciona como um código. Você faz a oração para estabelecer aquele contato com o Senhor Deus, com o Cosmos, com o Infinito, que daí você, através disso, então, que você vai conseguir poder fazer as suas súplicas, e vai, então, ser atendido nas suas súplicas. E é claro que não precisa ficar berrando, não precisa ficar falando alto, gritando para orar ao Senhor Deus. Basta que seja numa altura audível aos nossos ouvidos. Bem a propósito, vem essa pergunta aqui do Programa da Sorte. As orações típicas dos membros das Assembleias de Deus costumam ser muito altas. Isso é correto? Você acabou já, né? Exatamente. Para Deus, as orações para serem ouvidas, para atingirem o Cosmos, nós temos que proceder daquela forma que o Inri já ensinou há dois mil anos. Ele disse, Então, a gente não precisa ficar indo numa igreja, fazendo exposição de figura, fazendo desfile, às vezes, de carro novo, de roupa nova, ou, às vezes, fazer fofoca da vida do vizinho, entendeu? A gente pode fazer as nossas orações no nosso quarto com a porta fechada. Não precisa ficar lá gritando numa igreja, berrando, porque isso não é o que agrada a Deus. Que Deus nos escuta, Ele se manifesta no seu silêncio. Então, Ele também escuta aquilo que nós falamos quando estamos sós. Só nós coloquemos com Ele na nossa solidão, mas, naquele momento, mesmo estando sozinhos, a gente está com Ele. Então, não precisa ficar falando alto, nem se massificando no meio de outras pessoas, porque o que ocorre nessas igrejas, eu lamento, sei que existem pessoas que, às vezes, até gostam disso, que vocês se sentem bem com isso, acho que é uma questão pessoal de cada um. Mas, você não precisa ir numa igreja e se massificar para ter um contato com Deus. Você pode ter esse contato lá no teu quarto com a porta fechada. Essas reuniões, igrejas, assembleias, funcionam mais ou menos como um clube, uma reunião ali que as pessoas têm, o ser humano tem essa necessidade de se sentir integrado socialmente. Então, acho que tem mais uma finalidade social do que para uma comunhão com Deus. Para uma finalidade social, você pode usar de outros meios. Mas, aí, também vai do livre-arbítrio de cada um, e cada um que deve sentir no seu foro íntimo como se sente melhor. Certo. Danilo Elton. Os anjos são espíritos que evoluíram e chegaram a essa condição, ou foram uma criação à parte? E, caso tenha sido uma criação à parte, como fica a questão do mérito de poderem gozar da situação de anjos? Bom, o Inri falou que os anjos, eles não são uma criação à parte, porque nenhum elemento da criação divina é uma criação à parte. Cada criatura divina, cada manifestação da criação divina, tem um propósito e uma razão de ser, faz parte do todo. Apenas com uma função diferente e uma trajetória diferente. Então, os anjos, o Inri falou que são como uma partícula de luz, porque o Senhor Deus, ele é o todo, ele é o universo. E é composto, é formado por infinitas partículas de luz, e que os anjos, então, eles são uma partícula, desse infinito conjunto de partículas de luz, que se desmembra provisoriamente do Criador para cumprir uma função, às vezes para desviar de um mau caminho, para conduzir a pessoa, às vezes para uma determinada trajetória, enfim, então eles têm essa função de auxiliar no caminho da evolução dos seres humanos, quando eles são dignos, quando eles se mostram dignos de serem auxiliados pela luz. Então, em resumo, os anjos não tiveram experiências de vida aqui na Terra. Exatamente. Bom, próxima pergunta, de Márcia. Apenas a oração do Novo Pai Nosso é o suficiente? O Novo Pai Nosso funciona como um código para você estabelecer o contato com o Senhor Deus. Se, porventura, você está, às vezes, precisando fazer um pedido ao Senhor Deus, ou às vezes você sente no teu coração, na tua alma, que você, palavras que vêm do teu fórum íntimo, que você queira pronunciar o Senhor Deus, até um agradecimento, não apenas uma súplica, porque a gente também pode orar para agradecer. Então, depois do Novo Pai Nosso, se você sentir necessidade, pode, sim, pronunciar palavras tuas, às vezes que vêm lá do profundo do teu ser, que você quer falar. Não que o Senhor Deus precise que você fale para Ele saber, porque Ele é onipresente, Ele sabe de tudo. Mas, às vezes, até para os nossos ouvidos mesmos escutarem e registrarem aquelas palavras, pode, sim, é válido. E no livro Despertador, primeira parte, que inclusive eu tenho aqui para mostrar para vocês, tem a oração do Novo Pai Nosso, e tem a oração do Servo do Senhor também, para as pessoas que estão, digamos assim, de mangas arregaçadas, ajudando o Inri nessa batalha contra o principal das trevas, podem também conhecer e aprender a oração do Servo do Senhor. Vicineu pergunta, O Inri nos ensina a orar diretamente ao Pai Celeste. Ele teve a inspiração, a revelação do Senhor Deus, dessa oração forte, poderosa e sublime, que é o Novo Pai Nosso. Porém, o Inri nos ensina a orar diretamente ao Senhor Deus. Ele é o emissário do Pai, mas a gente não precisa orar em nome de Inri Cristo. Inclusive, até isso de orar em nome de Jesus, é uma coisa que já faz parte do passado. Isso já passou, mas o que importa agora, no presente, é que o Inri nos ensina a orar diretamente ao Pai Celeste. E assim que devemos proceder. Muito bem. Vinícius Borges, Como o poder da oração é possível expulsar demônios, como vemos na TV? Eu mesmo já tive experiências e me confundo com o fé e o lado psíquico da pessoa. Como distinguir? Bom, isso que acontece pela TV, como a gente assiste essas expulsões de demônios, isso daí é uma espécie de teatro lá, um espetáculo, né? Que se produz, que o próprio demônio faz, produz esses espetáculos para enganar os incautos. O que o Inri nos fala é que quando o pastor, o impostor que se diz pastor, ele faz uma oração e diz, sai demônio, Na verdade, ele está falando, sai demônio que está no corpo dele e aquele demônio se aposta daquela pessoa em quem ele está impondo as mãos ali e aquela pessoa cai. Porque é um demônio passando de um corpo para o outro. Entendeu? E daí as pessoas veem aquilo ali e ficam maravilhadas, e já tem a massificação e toda aquela coisa, e falam, ah, é porque o pastor vem em nome de Jesus, e Jesus, às vezes, pode até acreditar que Jesus até incorporou no pastor, de repente, né? Para produzir aquele fenômeno. Mas a verdade é que não houve uma expulsão do demônio daquela pessoa. O demônio foi expulso do próprio pastor, do impostor, que pronunciou as palavras e incorporou na vítima que estava ali na frente dele e a pessoa cai, né? O psiquismo, ele é influenciado pelo demônio. Porque o demônio, ele atua no sistema psíquico, no nosso sistema neuronal, que é o sistema psíquico. Então, por isso que existe também a alteração do psiquismo, está tudo interligado. Às vezes, a pessoa também, pela fé, então, às vezes, ela tem muita fé numa coisa que ela acredita que é de Deus, e por causa daquela fé dela, às vezes, ela pode até obter alguma graça, alguma cura, alguma melhora na vida dela, mas, na verdade, aquilo ali foi um teatro dos espíritos das trevas para encabrestar os incautos. Porque, uma vez que a pessoa aceita que o demônio sai do corpo do pastor e aceita que entre no corpo dela, ela se torna escrava do demônio. Aí que está o grande perigo, que ele escraviza a consciência da pessoa. que, quando ela acredita naquilo ali, ela acredita que foi Deus que manifestou aquele sinal, aquele prodígio, então, ela se torna refém e escrava daquele espírito das trevas que produziu aquele prodígio ali, aos olhos de todos. Aí, a partir daquele momento, tudo aquilo que o impostor fala, até mesmo incorporado pelo demônio, tudo o que ele fala, a pessoa acredita sem questionar. E, assim, ela se torna o escravo escrava do falso profeta. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, para não se deixar ludibriar. É, porque a partir do momento que ela acredita que o pastor, entre aspas, é um servo de Deus e ele fala que ela está com o demônio, logo, se ela é fraca, débil, espiritualmente, ela vai ficar mais... Ela vai começar a mudar também o comportamento dela negativamente, porque ela vai acreditar nas palavras do impostor. E daí, ela vai achar que ele é uma espécie de salvador e vai render tributo o resto da vida. E aí, ela fica escrava daquela situação, porque ela acha que ela não tem... Ela não acredita na sua própria capacidade de resolver seus problemas. Ela vai estar sempre atrelada a uma outra pessoa. Em vez de ela pedir diretamente para Deus, ela vai ficar sempre escrava de um falso profeta. Consugnatus 10. Boa noite. Eu nasci dez dias após meu avô desencarnar. Posso ser sua reencarnação? Poder. Pode? Agora, para você ter certeza disso, é só Deus que poderia te revelar. Existem casos, sim, de pessoas que, às vezes, reencarnam até na mesma família, num curto espaço de tempo. Geralmente, aqui na Terra, demora um pouco mais de tempo para se dar a reencarnação dos seres humanos. Mas pode acontecer. Se por algum motivo, no contexto da lei divina, era necessário que aquela pessoa reencarnasse em tão curto espaço de tempo, pode sim. Por que não? embora no plano espiritual, no plano divino, o tempo não conta. Na eternidade, o tempo não conta. Então, às vezes, aquele, esse curto espaço de tempo, tanto pode ser mil, dois mil, três mil anos, como pode ser dez dias ou uma semana, que na eternidade é quase a mesma coisa. Mais uma pergunta, Simvaldeive, antes de ser revelado o Cristo, Henri Cristo pecava? Antes do Henri ter a revelação da identidade dele, ele experimentou os pecados do mundo, conduzido pelas mãos da divina providência sem livre-arbítrio, para poder cumprir a missão dele aqui na Terra. Então, ele experimentou, sim, os pecados do mundo, assim como há dois mil anos também, antes de ser batizado por João Batista, antes dos trinta anos, conforme está previsto em Isaías, capítulo 7, versículo 14, que uma virgem considerada era luz a um filho, ele se chamará Emmanuel, comerá manteiga e mel até aprender a separar o mal do bem. Então, comer manteiga e mel significa experimentar os pecados do mundo, que há dois mil anos também, dos três aos trinta anos que a Bíblia não fala onde ele esteve, ele esteve experimentando os pecados do mundo para conhecer os seres humanos, para ter conhecimento na prática do que que leva os seres humanos a pecar e de que forma que eles podem sobrepujar as suas fraquezas, os seus vícios, enfim. Então, agora, também, até o jejum em Santiago do Chile, até ele ter a revelação, ele passou por um processo, ele experimentou os pecados do mundo para conhecer os seres humanos, o que que leva os seres humanos a pecar, as fraquezas, os seus vícios, enfim. E agora, ele pode nos ajudar, porque ele passou por certas experiências, então ele tem autoridade para nos ensinar a sobrepujar as nossas fraquezas. Bom, agora, não é uma pergunta, é uma espécie de comentário, digamos assim. Ex-file, quero ser discípulo de Inri. Quer fazer um, ter algum comentário sobre isso? Seja bem-vindo, pode ser um discípulo eclético do Inri, se você tem esse perfil, se você tem essa vocação para ser discípulo do Inri, pode ser sim um discípulo eclético, venha na presença do Inri, converse com ele, isso é fundamental. Então, primeiro, tem que conhecer para poder ser discípulo de alguém, você tem que conhecer esse alguém. Então, em primeiro lugar, deve conhecer o Inri Cristo com profundidade, aí você vai saber em que terreno está pisando, até para ter mais segurança do que está fazendo. Mas, seja bem-vindo, ser discípulo eclético do Inri. Está ótimo. Programa da sorte. A palavra de Deus diz que a oração repetitiva não tem muito valor, e sim a conversa diariamente por intercessão de Jesus Cristo. Por que, então, rezar o Pai Nosso diariamente não seria uma repetição contínua não aprovada por Deus? Vines Borges. Essa repetição contínua que é referida na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, pode-se aludir ao terço, as pessoas que ficam dedilhando o Rosário, rezando às vezes cinquenta, cem vezes a mesma oração todos os dias, aquele mantra, aquela coisa repetitiva. Isso, deveras, não agrada a Deus. Agora, você, cada vez que você vai começar o teu dia, às vezes, no mínimo, duas ou três vezes por dia, fazer a oração Novo Pai Nosso, não é uma oração repetitiva, que você vai orar uma vez e naquele momento, se você sente a necessidade de falar, agradecer ou fazer uma solicitação ao Senhor Deus, uma súplica, faça conforme a tua necessidade, conforme o teu fórum íntimo. Orar o Novo Pai Nosso não seria uma forma repetitiva, uma vez que você não vai ficar 50 vezes orando a mesma oração, ele diria no Rosário orando Novo Pai Nosso. Não, jamais. Seria algo abominável, tanto para o Inri como para o Pai dele. Então, você faz a oração Novo Pai Nosso, depois da oração pode manifestar as tuas súplicas conforme a tua necessidade, ou desagradecer ao Senhor Deus, mas não pode ser enquadrado nessa questão aí da Bíblia da repetição das orações. O que pode ser considerado nesse caso são essas dedilhações de Rosário que a pessoa fica lá orando 50, 100, 200 vezes a mesma oração. E isso realmente desagrada ao Senhor Deus até porque quem muito ora não tem tempo para agradar a Deus. O que importa é a gente orar para você ter aquele contato, estabelecer aquela simbiose com o Senhor Deus, mas para você ter disposição, ter a luz divina, ter a bênção do Senhor Deus no teu dia a dia, nas tuas atividades. A gente não deve viver em função de orar e sim a oração é como um alimento, é uma necessidade, um alimento para a nossa alma. Dessa forma que a gente deve encarar a oração. Vicineo pergunta Quando oramos é correto pedir para o Espírito Santo nos auxiliar ou batizar? Quando oramos nós devemos orar diretamente para o Senhor Deus porque Ele é o Criador de todos nós, Ele está acima de tudo, Ele está acima do Espírito Santo, está acima do Filho, está acima de todos nós. Então, para quê? Se a gente pode orar diretamente para Ele, por que nós vamos buscar um intermediário? Ele é o Criador Supremo, não existe ninguém acima dEle. Ele é a fonte de energia, a fonte de luz, de sabedoria, de inspiração, a fonte de bênção que nós precisamos para as nossas vidas. Então, vamos buscar diretamente a Ele. Não tem por que solicitar uma bênção, uma intervenção através de um intermediário. Se nós podemos ir diretamente a Ele, então, vamos nos dirigir somente a Ele. que Ele é o Criador até mesmo do Espírito Santo ao qual você se referiu. É justamente o que eu ia comentar. É o Criador Supremo, Criador do Espírito Santo. É. Vingador Tóxico questiona o poder da oração. Se eu orar, mas orar muito, acreditando mesmo que uma panqueca tem poder de cura, ela poderá curar? Bom, é... Claro que a fé move montanhas, né? Mas, se você sabe que a panqueca, se você sabe a constituição física da panqueca, e você sabe que ela não tem nenhum ingrediente que possa solucionar o teu problema, a partir do momento que você tenha consciência disso, você pode orar com a maior fé do mundo que não vai resolver. Agora, se você tem fé, digamos, num elemento desconhecido, né? Às vezes, algo que você tem dúvidas se aquilo pode ou não te ajudar, né? E que, de repente, através da tua fé, aquele elemento pode vir até ajudar. Mas, se você tem dúvida se aquilo realmente vai ser eficaz para te ajudar ou não. Agora, a partir do momento que você sabe, que você tem certeza que a constituição química, digamos assim, no caso da panqueca, que ela não vai, não tem nenhum elemento ali que possa te beneficiar, então, se a tua consciência não vai propiciar a cura ou a benção que você necessita, né? Às vezes, você tem um problema, um problema de saúde, olha, de que forma que a fé pode nos ajudar? Você tem um problema de saúde e você está há muito tempo buscando uma solução para esse teu problema, muito embora todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. Então, se a tua alma busca com fé, com abnegação, a solução para aquele teu problema, aí, Deus e o mecanismo da lei divina vão acabar direcionando você para a solução daquele teu problema. É através de uma medicina, que toda a medicina vem do altíssimo. Então, ele vai te mostrar, às vezes, até através de uma pessoa, através de uma propaganda, através de um panfleto, às vezes, até jogado no chão, ele pode te mostrar, te direcionar para a solução daquele teu problema. Então, aí, a gente também tem que ser racional, tem que, não é se acreditar em qualquer coisa que eu vou só pela fé. Não, a fé, você tem que ter fé que o Senhor Deus vai te conduzir a solução correta para o teu problema. E não fé que qualquer coisa vai poder te ajudar. Até porque, às vezes, digamos assim, a solução de um problema depende de uma intervenção, de uma, de uma, como é que eu vou dizer assim, de uma reação química de um determinado remédio, que aquilo ali venha atuar no teu organismo. Então, não é qualquer coisa que vai te ajudar, e sim, aquele, aquele determinado remédio. E daí, você deve pedir, sim, para o Senhor Deus para te guiar para aquela solução para o teu problema. vamos, então, agora, ao breve intervalo e já retornaremos. Voltando, então, pessoal, é importante falar a você que está nos assistindo que há um site oficial de Henrique Cristo, henricristo.org.br, é o endereço dele. vá lá, vá lá, acesse centenas de informações sobre Henrique, incluindo uma completíssima entrevista, onde ele fala sobre os mais variados temas, não só sobre religião, ele fala sobre assuntos sociais, contemporâneos, muito interessante, vale a pena conferir, repetindo, henricristo.org.br. Ah, e não deixe de assistir Henrique Cristo no sábado, ele está aqui neste canal, Henrique Cristo na web, todo sábado, às 21 horas, ao vivo, respondendo as perguntas dos internautas no chat. Bom, continuando, então, as perguntas que estou repassando à discípula DI. Rede TVST, se alguém não ora, é pecado? Bom, como Henrique nos ensina que pecado é tudo aquilo que fizeres que faz mal a ti ou a outra. Tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Se a oração é algo que te faz bem, logo, deixar de orar não vai estar te fazendo bem. Pode não te fazer mal, pode não te prejudicar diretamente, mas, se não está te fazendo bem, é um benefício que você deixa de obter. Então, de uma certa forma, acaba vindo, pode te prejudicar, porque, às vezes, se você deixa de orar, você, às vezes, precisava de uma benção, você precisava de uma luz, né, de um conforto, às vezes, e se você deixar de orar, você não vai poder contar com essa energia, né, com essa luz divina no teu trajeto. Por isso que é importante fazer a oração, não como uma obrigação religiosa, não é isso, e sim como um alimento para a nossa alma, né, como algo que vai, aquela proteção que você vai sentir, né, onde quer que você for. Se você faz uma oração, por exemplo, antes de ter uma viagem, uma viagem longa, se faz a oração, aí você, né, tem aquela segurança, aquele conforto de saber que o Senhor Deus vai estar te guiando, que Ele vai estar te conduzindo, e que daí, se algo acontece de errado, não foi por uma negligência à toa de não ter orado, e sim porque você estava no destino, que era necessário acontecer, né, você estava no nosso carvo, enfim. Então, a oração, ela é um alimento, ela é uma forma de a gente sempre estar renovando a benção divina da nossa vida. Inclusive, tem um vídeo no qual a Maí, que está aqui conosco, ela fala sobre a oração fértil. É um vídeo bem explanativo, no qual ela fala mais extensivamente sobre esse assunto, que recomendo a vocês assistirem. E importante também, já que você, né, deixou, explicou tão brilhantemente sobre a importância da oração, dizer às pessoas que, porventura, estejam recém, tendo oportunidade de saber sobre Henrique Cristo, que Henrique também fala que é muito importante o pensamento positivo, entendeu, no dia a dia. não adianta a pessoa somente orar, mas sempre deixar a tendência dela do lado negativo, puxá-la sempre para baixo. Então, além da oração, é importante vigiar o canal de pensamento e procurar sempre elevar a mente para as coisas positivas. Vicinel, como explicar as pessoas que fazem orações a santos ou outros deuses e alcançam milagres de cura e outros? É, aí é como está explicado na Divina Espada, que está no livro Despertador Terceira Parte, que a pessoa, quando ela faz essas orações para uma estátua, para uma divindade, na verdade, é a fé dela que atinge o infinito, que devido à ignorância dela, por ela acreditar que aqueles métodos, que aqueles meios irão atender as súplicas dela, então, na verdade, o fervor da fé, o fervor da alma dela, faz com que as súplicas dela atinjam o cosmos, o infinito, e o cosmos responde, através do atendimento daquela súplica, então, não é a estátua, não é a divindade que a beneficiou, e sim, a fé dela fez com que acionasse o mecanismo da lei divina, o mecanismo do cosmos, que propiciou o retorno positivo, porque a lei divina é ação e reação, então, se você faz uma súplica, peça e se vos dará, você faz a súplica e você tem o atendimento da tua súplica, mas não é, frisando uma vez mais, não é a estátua, nem a divindade que a curou, que a auxiliou, e sim, o Senhor Deus, é o mecanismo da lei divina. O Senhor Deus que é misericordioso e atende os ignorantes, né? É. Video show. Eu gostaria de saber o que o INRI acha que devemos fazer para que os jovens se interessem mais pela religião. Os jovens estão muito descrentes, só pensam em internet, shopping center, etc. Bom, acho que não se deve forçar o jovem a acreditar em religião, nem a seguir nenhuma religião, porque a religião não salva ninguém. O INRI mesmo, ele não está aqui na Terra para fundar uma nova religião, e sim para nos dar consciência de que todos nós somos indissociáveis do Senhor Deus. são as consciências individuais que devem ser despertadas. Então, às vezes, os jovens, eles devem ter algum pressentimento de que as religiões elas mais aprisionam, elas escravizam os seres humanos, então eles são arredios, eles não querem saber. E ao passo que o INRI, ele tem uma forma de explicar sobre Deus, sobre o mecanismo da lei divina com liberdade, que a pessoa pode aprender a colocar em prática no seu dia a dia, de jovens a adultos até velhos, e a pessoa coloca em prática no seu dia a dia esses ensinamentos, e ela não precisa ficar escravizada a uma religião. Entende? Porque religião significa religar. e uma vez que você adquire a consciência de que você está peritoriamente ligado a Deus, então você não precisa de religião. Porque a religião, a placa de igreja, ela não é nenhum sinal de que alguém está evoluído ou não. O que realmente importa não é a gente ser um frequentador assíduo de determinada religião, e sim você colocar em prática as virtudes humanas, você fazer o bem, você ser uma pessoa honesta, você ajudar os seus semelhantes, isso vale muito mais às vezes do que você ser lá um batedor de cartão a determinada igreja. Entendeu? O que adianta? Tem pessoas que às vezes frequentam tão assiduamente uma igreja, às vezes são tão acirrados numa determinada crença ou uma religião, e às vezes ficam julgando seus semelhantes, odeiam, invejam, entendeu? O que a religião ensinou para elas? Então, o que realmente importa é nós nos conduzirmos no nosso dia a dia, aprendemos como funciona o mecanismo da lei divina em relação às energias, a gente aprende por que que não devemos odiar, por que que não devemos invejar, por que que não devemos desejar o mal para ninguém, porque tudo é ação e reação. Então, acredito que os jovens, eles estejam meio que intuindo que as religiões, elas não são uma forma eficaz de você ter essa comunhão com Deus. talvez eles estejam apenas esperando que o Inri apareça nas suas vidas, até para ajudá-los nessa caminhada, ajudá-los com segurança, eles se desviarem do mau caminho, mas através da conscientização, e não apenas por ser uma ovelha de uma determinada religião. Isso mesmo. Banana Trader, quanto mais teremos que sofrer para aprender a verdade divina, sua dor ensina? Existem dois caminhos para a gente aprender, assimilar a lei divina. Existe o caminho da dor e o caminho do amor. Então, cada um que escolhe de que forma que vai aprender as lições da vida, as lições que a vida tem para nos mostrar. Tem algumas pessoas que só aprendem através da dor, que só na dor extrema, às vezes quando perdem alguém que amavam muito, às vezes tem frustrações, derrotas, desilusões, só nesses momentos que elas acordam para a vida, acordam para assimilar, para reavaliar suas vidas, para se reconstruir, para se refazer. E algumas pessoas, talvez, até por já carregarem experiências de outras vidas, às vezes não precisam passar pelo mesmo processo, elas têm mais facilidade, para assimilar determinadas lições que a vida vem nos mostrar. Aí é uma questão muito pessoal de cada um. E vai também da inteligência de cada um. Se você usa inteligência, você não vai querer passar tanto tempo pelo caminho da dor. Se você usar a inteligência, você vai reduzir o tempo da dor das suas experiências de vida. Aí vai de cada um, da sagacidade, inteligência de cada um. Sem contar que há ainda aquelas pessoas que mesmo na dor, no sofrimento, ainda assim não aprendem naquela encarnação. Tem que ainda reencarnar e às vezes, várias vezes, para aprender. E quanto mais eles sofrem, mais odeiam a Deus, mais com o inferno dos outros que têm uma vida abundante, mais alegre. Enfim, são espíritos tacanhos, mesquinhos, que precisam purgar muito para poder um dia serem dignos de ostentar o título de filhos de Deus. Roger 2600 Devido à inquietude sexual, estou pensando na castração. Por que a Bíblia diz que tudo o que te escandalizar deve arrancar e lançar fora. Isso é correto? Bom, ao mesmo tempo que o Henri falou isso há 2.000 anos, agora também ele veio e nos ensina que o ápice da evolução humana passa necessariamente pelos extertores da carne. Então, as inquietudes humanas, inclusive as inquietudes sexuais, elas fazem parte da nossa evolução, fazem parte da nossa trajetória aqui na Terra. Algumas pessoas conseguem sobrepujar com mais facilidade, outras não, mas nem por isso você vai necessariamente ter que realizar uma castração devido a uma inquietude sexual. Você tem que sobrepujar de preferência através da conscientização, castração, porque a castração ela iria no caso produzir uma frustração também. Então, você deve extirpar o que te escandaliza de dentro da tua cabeça, através da tua consciência. A maldade, a malícia, a inquietude se origina aqui, na tua cabeça, na tua consciência. Então, é daqui que você tem que extirpar o que te escandaliza ou o que escandaliza aos outros. Inclusive, aí, nesse caso, entra a questão da oração, que a pessoa pode ter, digamos, mitigado, diminuído as suas inquietudes através da oração que o Senhor ensina, que o Senhor ensina, a oração do Novo Pai Nosso. Inclusive, Roger, a questão da oração, do poder da oração é fundamental para, como a DI disse, que é importante a pessoa vigiar a mente, você estando, né, estabelecendo esse contato com Deus através da oração, você vai ter pensamentos mais positivos e vai aprender a vigiar mais a sua mente e a oração vai ser útil para você, inclusive, para a questão das inquietudes sexuais, né, como o Inri já ensinou que o sexo, a energia do sexo transmuta pela coluna vertebral e vai até o cérebro para justamente te dar paz, para te deixar em sintonia com Deus, em harmonia e vai acabar essa questão das inquietudes que você diz que sofre. Pérez Juan, o que o Inri acha da construção do templo de Salomão pela Universal, pela Igreja Universal? Bom, primeiro, que é um sinal que eles estão arrecadando fortunas em nome de Deus e em nome do Filho de Deus. É mais um sinal de que os prodígios dos falsos profetas estão bem atingindo proporções gigantescas. E é claro que o Inri, como ele diz lá na parábola do barco náufrago, o Inri vê com bons olhos o crescimento dessas igrejas, porque, ironicamente, elas contribuíram e muito para enfraquecer o seu antigo barco que era a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana. Então, o crescimento de Dirmaceto, desses falsos profetas, eles são ratos que estão roendo o casco podre do seu antigo barco. e, assim, eles propiciam que esse antigo barco afunde cada vez mais e, para que, então, o novo barco do Inri, que é a Soste, possa navegar tranquilamente. Então, quanto mais essas igrejas crescerem, quanto mais eles tirarem adeptos da Igreja Católica, mais eles estão enfraquecendo a Igreja Católica, que é a Meritriz do Apocalipse 17. Ninguém é obrigado a crer. Inclusive, no livro Despertador, primeira parte, tem o terceiro segredo de Fátima, que fala justamente que nos finais dos tempos haveria um só rebanho e um só pastor. E ninguém é obrigado a crer, mas Inri é o pastor, o único pastor, o representante de Deus aqui na Terra e a única igreja é a Soste, Suprema Horta Universal da Santíssima Trindade. A escola mística e filosófica instituída por Inri em 28 de fevereiro de 1982. Tem lá o ato libertado no site em cristo.org.br para vocês obterem mais informações sobre o nascimento da Soste. Última pergunta, Dei, Sankas, questiona, não leve minha pergunta a mal, mas qual seria o melhor investimento para os dias de hoje? O melhor investimento, com certeza, é o investimento espiritual. É você procurar enriquecer a tua alma, propiciar o equilíbrio da tua alma, que isso às vezes é uma coisa que leva algum tempo para você conquistar, você buscar viver em paz, com tranquilidade, quer dizer, mesmo que o mundo esteja se explodindo em guerras, mas se nós somos capazes de preservar a nossa paz interior, isso é uma riqueza muito grande. Porque existem pessoas que elas têm muitas riquezas materiais e elas estão sempre com a cabeça quente, são sempre preocupadas, será que alguém vai me trapacear, será que vão me roubar, será que a bolsa de valores de repente vai despencar, eu vou perder tudo? Então, será que essa riqueza realmente nos conduz a uma realização plena, duradoura? Há que se pensar sobre isso. Então, o investimento seguro é nas coisas divinas, nas coisas do Senhor Deus. Como ele já disse há dois mil anos, guardai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem o tempo consomem. Então, essas coisas, os valores, as virtudes, os valores, a nossa plenitude interior, isso sim que é o grande investimento e a grande riqueza que nós podemos conquistar. E essa nós vamos carregar conosco para onde nós formos. Uma coisa que o Inri também ensina é que o importante é nós enriquecermos o nosso interior e aprendermos a nos amar, porque o bem mais precioso que nós temos é o nosso corpo, que é com ele que nós vamos para todos os lugares aqui na Terra. às vezes nem sempre a gente pode levar o nosso veículo, às vezes um carro, você pode ter propriedades, você pode ter muitas coisas, mas para onde quer que você vá, você sempre vai com o teu corpo. Então, cuide do teu corpo, ame a si mesmo, ame o teu corpo, preserve ele, não como uma vaidade meramente, e sim como uma atitude de amor, porque quando a gente se ama, a gente também é capaz de amar os outros ao nosso redor, entende? Então, se você não é capaz de amar a si mesmo, como é que você vai amar os outros? Então, se ame, se cuide, enriqueça o teu interior, procure boas leituras, isso é muito importante também, a gente buscar bons livros, sempre que tenha um tempinho, às vezes fazer uma boa leitura, que isso alimenta a nossa alma, também contribui para o nosso crescimento interior, e buscar viver em harmonia com os que estão ao nosso redor, sempre que possível, claro, que sempre existem, às vezes, questões, às vezes pode haver uma desavença, pode haver algum conflito, isso é normal nas relações humanas, na convivência entre os seres humanos, mas a gente sempre tem que passar por cima, jamais guardar mágoas, que isso também nos prejudica muito, a gente tem que passar por cima, às vezes você pode não querer mais falar com uma pessoa que você não gosta, mas não quer dizer que você vai ficar guardando um sentimento negativo em relação a ela, porque qualquer sentimento negativo que a gente tem em relação a qualquer pessoa, acaba se voltando contra nós mesmos, atualmente até a física quântica tem demonstrado isso, que as emanações de amor, elas fazem bem até para as plantas, para os animais, nos objetos, até a água mesmo, ela se cristaliza de uma forma diferente quando ela está em contato, ou ela está submetida a emanações de amor, então, acima de tudo, o que importa é a gente emitir amor, não importa para quem, não precisa ser para uma pessoa específica, pode ser amor para você mesmo, amor para a existência, amor à criação divina, que o amor é uma energia edificante, então, essas são as verdadeiras conquistas da vida, que cada vez mais estão se evidenciando até mesmo através da ciência, na medida do possível, que é possível demonstrar cientificamente, a gente está vendo que a comprovação de tudo aquilo das lições espirituais, que a humanidade vem aprendendo no decorrer dos milênios, está tudo sendo demonstrado, como é importante a lei do amor, da compreensão, enfim. A lei do amor é tão importante que já foi até comprovado que, por exemplo, se uma criança tem problemas, às vezes, psicológicos, qualquer doença, enfim, colocar ela em contato com animais, assim, golfinhos, ou então, se ela tiver um, ganhar um cachorrinho, alguma coisa assim, ela já tem melhoras interessantes, porque os animais transmitem amor para a pessoa e se a pessoa não gosta, digamos, de animais, tem aversão a eles, então, porque ela já está, não está muito sintonizada com Deus e com a natureza. Bom, gente, estamos, então, encerrando o nosso programa por hoje. Não esqueçam de assistir Henri Cristo no próximo sábado, às 21 horas, ao vivo. Façam perguntas no chat, que ele responderá de acordo com o tempo disponível, e também acesse o nosso site www.henricristo.org.br. Até sempre. Boa noite a todos vocês. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.